Música Quando eu disse que eu não gostava do Stargamer eu tava só brincando Mais um Stargamer começando aí pra alegria da galera E eu queria falar um pouquinho da nossa homepage Algumas pessoas escreveram pra gente pedindo a atualização da homepage O negócio é que quando você entra na homepage da Globosite De vez em quando tem que dar um refresh ou então um reload no seu browser Pra pegar as informações atualizadas Então quando você entrar na homepage do Multishow e depois na do Stargamer Você vai encontrar lá todas as informações do Stargamer 98 Com a debulhação de Resident Evil 2, Resident Evil 2 A debulhação do Albert Odyssey pro Saturn Toda aquela festa No programa de hoje a gente tem dicas, lançamentos e no final Uma entrevista com mais uma fera dessa nova fase de malhação Então vamos começar com uma dica Vamos nessa Test Drive 4 é a primeira dica de hoje Escolha qualquer pista e dispute uma corrida normal até o sul Consiga o melhor tempo que puder Ao final da corrida, quando aparecer a tela com as opções Race Again, View Replay e Quit Escolha a opção Quit Se você tiver feito um bom tempo, poderá digitar o seu nome Então entre com a palavra Sausage Agora os carros Viper GT-SR, Dodge Daytona, DVR 12-7 e FitBull especial estarão disponíveis na tela de seleção de carros Boca Rões hein Mais uma dica, no mesmo esquema da anterior Qualquer pista, uma corrida até o fim Depois você coloca Quick e entra com a palavra NET K-N-A-C-K-E-D Agora as versões número 2 de todas as pistas estarão disponíveis Para achar a versão 2 de uma determinada pista Basta chegar em primeiro lugar E você corre à tarde na versão 2 Mais uma dica, escolha qualquer pista E dispute uma corrida normal até o fim Consiga o melhor tempo que puder Depois coloque Quit E dessa vez, entre com a palavra MJCIM.RC. Comece uma nova corrida E agora você estará controlando um carro de controle remoto E os carros dos seus oponentes Também serão pequenos Iguais aos carrinhos de controle remoto Hoje no Eu Sei A pergunta tem tudo a ver com Mortal Kombat Em homenagem ao filme Mortal Kombat Annihilation A continuação do primeiro Vamos lá Que personagem de Mortal Kombat Foi interpretado no cinema Pelo ator Christopher Lambert Que já pintou aqui no Stargame Você sabe a resposta para essa pergunta? Calma, nós vamos facilitar para você Tem três opções Johnny Cage Raiden ou Sub-Zero E então Espere até o fim do programa Vamos continuar com o nosso programa? Vamos continuar Aí, aí, garotão Quer ganhar dinheiro? Oi! É o seguinte Esse jogo para o Nintendo 64 É baseado num programa de TV Que fez muito sucesso nos Estados Unidos Durante vários anos Aqui no Brasil Ele ganhou o nome de Roletrando Mas no nosso lançamento Aqui no Stargame É o Wheel of Fortune Para o Nintendo 64 Roda! Roda aí, meu filho! Roda aí! Roda aí a rota da fortuna! Oi! Oi! Calma, calma O Stargame não acabou ainda E você não mudou de canal não, amigo Esse é o lançamento Wheel of Fortune Para o Nintendo 64 Os gráficos são ótimos Os cortes de TV São perfeitos Parece mesmo Que você está assistindo Ao programa de televisão Que aqui no Brasil Ficou conhecido como Roletrando Aliás, o problema do jogo está aí Ele parece mais com um programa de TV Do que com um videogame Se você é um fã nostálgico De velhos game shows da TV Você está procurando pelo Wheel of Fortune Mas se você quer grandes emoções Já deu para perceber que esse Definitivamente Não vai ser o melhor jogo da sua vida Se você não sabe nada de inglês Então, amigo É melhor esquecer Vá logo para o cursinho E depois tente a sua sorte Na Roda da Fortuna A SEGA anunciou Que dois personagens famosos Do seu elenco Vão estar em séries De desenho animado Na televisão Um é o Sonic Que ao lado dos seus irmãos Vai atrás do Dr. Robotnik Como sempre Em Loucas Aventuras E o outro personagem É o Bug Aquele insetozinho Tão querido Dos game maníacos Que vai estrear Numa série de três episódios Inicialmente Se a série fizer sucesso Os caras continuam a produzir O Bug em desenho animado Muito legal, né? Sonic e Bug Agora vão virar desenhos animados Alucinantes Pelo visto Até o próximo Game News A versão para PC De Tomb Raider 2 Estrelando Lara Croft Vai ganhar umas dicas Sensacionais agora Durante o jogo Aperte espaço Para empunhar qualquer arma Em seguida Segure Shift Coloque pra frente Depois pra trás E gire em torno De si mesma Quatro vezes Depois de soltar o Shift No fim Pule para trás Apertando pra baixo E Alt E você explode A Lara Croft Coitadinha Agora uma dica Para todas as armas Durante o jogo Aperte Barra Para acender um Flare Em seguida Segure Shift Coloque pra frente Depois pra trás Para andar Solte Shift E gire em torno De si mesma Quatro vezes No fim Pule para trás Apertando baixo E Alt Para conseguir Todas as armas E munição Pra pular de fase O negócio é o seguinte Durante o jogo Aperte Barra Para acender um Flare Em seguida Segure Shift Coloque pra frente Depois pra trás Para andar Solte Shift E gire em torno De si mesma 360 graus Quatro vezes No fim Pule para frente Apertando Cima E Alt Para pular de fase De todas as dicas Talvez Talvez Essa seja A mais útil É o fim Da angústia De não passar de fase Em Boom O golpe de mestre O golpe de mestre Andou meio sumido Mas voltou Em grande estilo Com o Dark Stalkers 3 Um game que ainda vai ser mostrado Como lançamento Ainda hoje Vampire Savior O primeiro golpe é Um quarto de lua pra frente Mais S O astro é claro É o Dimitri Ele também pode ser feito Do alto esse golpe Próximo golpe Demon Cradle Pra frente Pra baixo Diagonal inferior Pra frente Mais S Botão de soco Agora o Demon Cradle Diagonal Duas vezes pra frente E o mesmo comando Anterior O duas vezes pra frente É para dar um dash Está aí correndo Agora o golpe Bat Spin Um quarto de lua pra trás Mais C Botão de chute O golpe agora é o Negative Throw Faça 360 graus Mais soco médio Ou soco forte Execute esse golpe Perto do oponente O golpe é Demon Billion agora Pra baixo Pra frente Diagonal inferior Pra baixo Mais chute Chute É preciso uma barra de EX Para executar esse golpe O próximo é o Midnight Bliss Pra baixo Pra frente Diagonal inferior Pra frente Mais soco Soco Uma barra de EX Chute e chute E chute Agora o Midnight Pleasure Soco rápido Soco médio Pra frente Chute médio Chute médio Duas barra de ex Duas barra de ex São necessárias Pra esse golpe Agora um golpe chamado Dark Force Soco e chute Soco e chute Soco e chute da mesma força O próximo combo é O próximo combo é DEMONSTRATORS DEMONSTRATORS Coisas do Stargame Eu tô aqui Dentro da água Pra anunciar mais um game De sucesso Da série Darkstalkers Dessa vez O Darkstalkers 3 Vampire Savior As coisas tão ficando um pouco quente demais Aqui pro meu gosto O Saturn se dá muito bem com os jogos de luta né Pois é Mais um clássico da Capcom Chega primeiro ao console da Terra É o Darkstalkers Em mais uma versão arrasadora Os monstros voltaram minha gente Capeuzinho vermelho Os caras tão ficando cada vez mais loucos Nessa série Darkstalkers É o Darkstalkers 3 3 3 Vampire Savior Mais personagens Mais opções E os velhos amigos da garotada Tipo Donovan Galan Dimitri Estão presentes Os cenários estão incríveis Muito coloridos E os golpes antigos E novos Pra cada personagem Estão ainda mais definidos O senso de humor da galera que criou o Darkstalkers Continua afinadíssimo E cada golpe parece mais engraçado do que ele Demonstrator Veja só Veja só Dimitri lutando com o chapazinho vermelho E não mostra a menor piedade Mais uma continuação que chega para revitalizar uma série que já tem muito sucesso Darkstalkers Quake 2 Quake 2 Quake 2 Amigos Vamos para as dicas A qualquer momento do jogo Aperte a tecla TILL para chamar o console Então digite os códigos Give all Para conseguir todos os itens e todas as armas Depois de entrar com o código Aperte ENTRE Para o código ser acionado Aperte a tecla TILL Entre com o código Give health E você fica com a energia completa O código agora é Give ammo Notem que existe um espaço entre a palavra Give E a palavra seguinte O Give ammo É para todas as armas com munição completa Apertando o já conhecido God Você fica invencível É o God Mode Que continua em Quake 2 E com o código NoClip Dessa vez tudo junto Você passa a atravessar paredes Esse é o Quake 2 com dicas radicalíssimas Demos um grande salto em Albert Odyssey E vamos para o confronto final Você chega a uma corre de 8 andares Depois de passar por vários níveis Sem deixar de passar pelos save points É claro Você vai se encontrar Com a feiticeira final Chamada Novia Ela é muito poderosa E virá em 3 estágios contra você É nesse momento Que toda a história do Albert Odyssey Tem uma conclusão A feiticeira explica que já tinha enfrentado Albert antes Você Pike É o seu sucessor Lá vem ela Para a primeira batalha Ela está se achando o máximo Mas você vai lá E com ataques certeiros De Pike E do pessoal da linha de frente Dá para encarar a fera Depois de acertá-la Com um golpe de espada O ideal é vir com uma magia lá de trás Tipo a Star Duster Não se esqueça sempre De usar as magias de healing Como a Recover Você conquista pontos preciosos para seus personagens Os que estiverem mais machucados Depois de detonada Ela vai se transformar na antiga deusa Alorna Uma criatura incrível Quatro braços A exemplo de Shiva De Mortal Kombat Diz a lenda que essa rainha Alorna é imortal Mas você está aí para provar o contrário Vamos com tudo de Star Duster para cima dela Defenda-se de seus ataques E se não for possível Use as magias de Recover Em seguida Espada nela O terceiro estágio É Alorna Se mandando Para uma região parecida com um limbo E lá você encontra O chefe final Antes da batalha Você recupera A espada Cyrus Que veio de dentro de Alorna Ela lhe dará o poder necessário Para finalizar o vilão E que cara feia tem esse vilão Vocês vão ver já já Assim que Alorna se vai O verdadeiro monstro está para aparecer Bem na sua cara Vocês estão lutando em cima de uma substância mal definida No espaço sideral Aí está ele Flak Esse é muito difícil Você vai precisar de bastante tempo Para conseguir detonar São vários olhos E você vem com ataques de machado de trás Espada da frente E magia lá de trás também No caso de algum de seus amigos Perecer Morrer durante a batalha Você usa a magia Reazor Wreck Você tem o poder de ressuscitar os mortos Depois de muito penar Você vai conquistar essa batalha E vencer o Albert Hollister E até a próxima deputação de semana que vem galera Olha a pergunta de hoje foi muito fácil hein O tema era Mortal Kombat E a pergunta era Qual foi o personagem interpretado por Christopher Lambert No filme Mortal Kombat O primeiro Aí está a resposta Não é o Johnny Cage Nem Sub-Zero É o Raiden Galera eu fui desafiado pelo Mário Frias O ator que faz escova nessa nova fase de Malhação Radical Para uma partidinha de futebol Claro Que quando alguém me desafia assim no programa Eu não posso deixar Deixar ficar em branco né Eu tenho que ir lá conferir Ver se o cara é bom mesmo Eu fui E vocês vão ver o resultado agora Mas antes É claro que o escova O Mário Frias Bateu um papo comigo Vocês vão ficar sabendo mais um pouquinho Sobre a carreira desse ator Que está começando com o pé direito Galera meu convidado hoje é mais uma fera Que está pintando aí no Malhação Radical É o Mário Frias Ele vai bater um papo comigo E depois é claro nós vamos para o game Só que hoje Eu estou jogando na casa do adversário Porque quando a gente combinou a entrevista O Mário falou Eu tenho jogo Pode vir que eu vou acabar contigo Vai ser jogo de futebol Eu tenho FIFA Soccer Não sei o que E eu confesso que já faz um tempo Que eu não jogo FIFA Soccer Mas Não é desculpa não Ele já está aqui me zoando E está achando que é desculpa Mas não é desculpa não Faz um tempo que eu não jogo Mas mesmo assim eu vou encarar O Skover é um cara assim Descontraído Ele é surfista Ele é esportista Na verdade Eu acho que ele Curte todos os esportes Principalmente os de ação Ele é um cara mulherengo Acho que Estou querendo fazer dele o galão Eu acho É impossível não ter nada a ver Alguma coisa sempre tem a ver Mas a disponibilidade dele O descompromisso dele Com a vida Enfim com as coisas É diferente do Mário Sem dúvida O Mário é mais velho que ele O Mário já é mais sério Eu acho Quando o ator vai para a rua E ele é reconhecido Eu acho que Porque você começa mesmo A fazer parte um pouco Da vida das pessoas Eu acho que a pessoa Olha para você E fala Esse cara está na minha casa Eu conheço ele Então eu acho que tem aquela Calça de oi Tudo bem Eu mesmo quando era Espectador assim Eu achava essa coisa estranha Você vê tanto um rosto Que você fala Pô Dá vontade de olhar para ele E falar E aí tudo bem Eu te conheço Aquela coisa assim Eu já vi você lá em casa Eu sou bem esportista O Escova é surfista Eu também sou surfista Surfei mais de 10 anos Da minha vida Já fui surfista amador mesmo Adorava surfar Competia Agora essa nova fase Que a gente está Que está no ar agora Que está rolando o mergulho Eu também já mergulhei muito Na minha vida Então foi super gostoso Trabalhar Enfim Acho que a parte de esporte É o meu lado mais parecido Com o Escova Eu sou músico Eu componho Tenho músicas minhas É um pouco complicado Eu não sei ainda Como que eu vou conciliar isso Porque realmente O tempo que eu tenho É muito curto Malhação Realmente suga Todo o tempo que eu tenho Hoje Mas Eu amo música E sempre fiz música Minha vida inteira Eu não vou deixar de fazer Quero Quero Tenho um sonho De gravar um disco Eu sempre gostei De videogame Mas eu acho que hoje Eu estou tão distante Que eu fico assustado Um dia eu fui na casa da Luisa Da Lu Mariana Que faz a Isadora Tinha um dinossauro Andando dentro da televisão Eu fiquei assim Boca aberto Mas adoro Adoro videogame E estou viciadinho no futebol Quando posso Estou lá jogando O cara está começando A apelar aqui Você pegou o ouro rapaz Romário Romário Vamos lá Pegou o goleiro Estou tomando um sufoco Brabo aqui galera Mas até agora Estou segurando 0 a 0 0 a 0 Para mim é ótimo resultado Moro Silva Tocou para o Romário 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 Barun Yo Estou me entendo só um pouco agora Estou perdendo Eu estou perdendo Estou bastindo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Agora Bamba 피부 Meu gol de honra O povo holandesco vai à loucura! Olha Romário, olha Romário! Olha que golaço! Jogada na frente sensacional galera! Não dá pra ele, não dá pra ele! Olha, a minha revanche vai ser no internet do Superstar Soccer. Eu vou comprar, eu vou comprar pra ter na frente. A minha revanche... A pessoa Romário bateu, soltou o goleiro, pegou a começar a ganhar! Bateu! É quatro! Final de jogo! Final de jogo! Brasil classificado, Brasil final! Eu vim aqui na casa do Mário, com toda tranquilidade, aceitando a minha condição inferior, aceitando a minha condição... De convidado! De convidado! Que tá jogando aqui no Alçapão da Rua Bariri, Brasil e Holanda, e eu fui empacado! Mário, brigadão pela participação aí no Star Games, mando um abraço pra galera e ó, na próxima vez no meu campo! Valeu, no campo do adversário! Não deu pra ele, galera ó! 4 a 1! Valeu! Assista uma alhação! Até mais! O Mário falou que a Luiza Mariane era fera no game e eu fui lá conferir, é claro! É o final do Star Games, eu queria mandar um abraço aqui pro Cristiano de Moraes, ele é meu chará lá de Itaguara, Minas Gerais, e mandou uma carta com uma dúvida em relação ao Playstation. Ele pergunta aqui sobre esse boato que diz que após 1500 horas ligado, uma espécie de chip tem que ser trocado no Playstation. Bom, isso é boato hein, Cristiano! Fique tranquilo porque isso é boato! O que aconteceu foi que alguns Playstation deram, realmente deram um defeito no seu canhão de luz. Isso não é nada certo não, é só você cuidar bem do seu videogame que ele vai te dar muitas e muitas horas de alegria no game. Isso é boato, não quer dizer que todos os Playstation dêem defeito, por isso não se assuste não. Espero que essa sua dúvida tenha sido resolvida e muito obrigado pela sua carta. Eu queria mandar agora o CEP e a Caixa Postal pra vocês. Dá pra dar mais rápido? É brincadeira? É isso aí, CEP e a Caixa Postal, o nosso endereço pra conhecer o desse por e-mail e antes que você me mande pra outro lugar, hoje é o mesmo que eu vou usar um passe de mágica e vou me teleportar. O problema desse meu passe de mágica é que eu nunca sei onde é que eu vou parar com ele, mas é melhor com certeza do que o lugar pra onde a mãozinha ia me mandar, porque o que ela tem feito comigo nos últimos programas é brincadeira. Ah, parece que isso aqui é um deserto, né? Ah, tudo bem.